E fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Guppy O seu canal, o seu canal para você que é robista ou criador de guppies Com esses vídeos em geral, esses peixes maravilhosos que são famosos, que encantam o mundo inteiro São os peixes mais famosos do mundo, não sei se você já sabe disso, mas o guppy ele é o peixe mais famoso do mundo Ele fica na frente do quinguiu, o quinguiu é o segundo peixe mais famoso do mundo Beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal Já vou logo aproveitando falando da nossa promoção que nós estamos fazendo Que é a promoção que você faz 70 compartilhamentos desse canal nas redes sociais Você tira o print, você manda esse compartilhamento para o e-mail clube do guppy arroba gmail.com Você tira o print da tela, manda 70 compartilhamentos que você fez E você já está participando dessa promoção Se inscreva também no canal, compartilhe e curta Essa promoção você vai ter direito a ganhar, caso seja sorteado Você vai ter direito a ganhar um casal de guppy importado Um guppy de linhagem específica, um guppy muito especial Um casalzinho você vai ganhar e vai ganhar mais um pote da ração tropical guppy Uma das mais top do mercado Beleza galera? Vamos que vamos Dê seu like, compartilhe, ajude esse canal a crescer Vou falar agora da artemia salina e o seu cisto indestrutível Já foram relatados casos em que os cientistas acharam cisto Datados de 10 mil anos de idade Através de teste com carbono Foram analisados que aqueles cistos que os cientistas acharam Eles tinham 10 mil anos de idade Isso mesmo, 10 mil anos, incrível né? Parece mentira, mas não é E eles estavam vivos, prontos para eclodir Então a artemia é o animal indestrutível Que até a NASA já usou para testes no espaço Você sabia disso? O cisto de artemia foi utilizado pela NASA Para testes no espaço Para medir as radiações do espaço E o quanto que um ser vivo poderia suportar essas radiações Tá ok? Então a artemia salina Ela é uma artemia que ela é um crustáceo Que ela produz o cisto em condições de alta hostilidade Quando as lagoas salgadas estão secando Ela produz esse cisto para que a nova geração possa sobreviver Então assim, o que acontece? A artemia, o cisto dela, que é o ovinho Ele é tão forte que você pode desidratar ele Você pode incendiar ele Você pode dissolver ele em álcool Você pode restringir o oxigênio dele Bombardear com luz ultravioleta Ferver a 105 graus Celsius Ou resfriar ele até quase zero absoluto Então é uma máquina indestrutível da natureza É algo maravilhoso, gente O nosso cisto de artemia que a gente usa para alimentar nossos peixes É uma das criaturas mais resistentes do planeta Ele também pode sobreviver a pH altíssimos Que dissolveriam até a carne de uma pessoa, de um ser humano Eles podem viver em água com 50% de concentração salina É muito alta Até a própria água do mar A concentração salina na água do mar é de 3,5% Olha a diferença 50% de taxa de salinidade E ela fica tranquila também no vácuo No vácuo total No vácuo do espaço Ou então há pressões enormes De até 6 km de profundidade no oceano Olha que ser resistente Imbatível É uma máquina da natureza, né gente? Então está mais essa curiosidade no nosso canal Espero que vocês tenham gostado O nosso cisto de artemia realmente é um dos seres mais fortes do planeta Já foi constatado, tá? Então é isso aí galera Pode passar essa curiosidade para frente Vamos que vamos, tá? Eu pesquisei aqui no site, tá? No site da BBC, tá? No site da BBC, tá? Então aqui a fonte que eu retirei foi desse site Para poder estar passando essa curiosidade para vocês Um grande abraço Fiquem com esse vídeo E até o próximo vídeo Não se esqueçam de participar da promoção Tá bom? Um grande abraço a todos Beijo no coração Vamos criar peixe!